O grupo de combate do trabalho escravo do estado de Goiás, composto pela Auditoria Fiscal do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público do Trabalho, nós fizemos uma operação que durou duas semanas para atender várias denúncias na região sudoeste do estado. Eram seis denúncias e acabamos atendendo, alcançando 16 empregadores e mais de 500 empregados nessa operação. E das denúncias que a gente tinha para ser averiguada, somente uma foi configurada o trabalho análogo em condições de escravo. Eram cinco trabalhadores numa fazenda de preparo de solo, né? Era uma grande fazenda que estava desmobilizando os seus pastos de criação de gado para passar para a plantação de soja. Então, esses cinco trabalhadores estavam retirando, catando raízes, catando tocos. E lá tinha muito mais trabalhadores, mas só que somente em relação a esses cinco, se configurou o trabalho escravo análogo temporâneo. Mas o que configura o trabalho escravo? Como identificar que aquele trabalhador está atuando de uma forma semelhante à escravidão? Claro que as condições são péssimas, a gente está acompanhando nas imagens. Mas a partir de que momento é possível afirmar isso? Uma das modalidades hoje que configura o trabalho análogo em condições de escravo são as condições degradantes de trabalho. No caso lá, o que ficou configurado principalmente pelas péssimas condições de alojamento. Os trabalhadores dormiam no chão, as refeições eram preparadas de forma improvisada junto à embalagem de agrotóxicos. Os banheiros estavam todos com o piso quebrado, em péssimas condições de higiene. Havia lixo para todo lado, dentro dos alojamentos. Em relação às condições de trabalho também, que juntou todo esse contexto de degradância, os trabalhadores não eram registrados, não recebiam equipamentos de proteção individual, não recebiam treinamentos para operar máquinas, no caso utilizava um trator. Havia dois menores que estavam trabalhando em condições de risco, que sequer poderiam estar trabalhando. É um menor de 17 anos e um de 14 anos. Então, todo esse contexto de infrações deixa a situação tão grave, que deixa de... que passa, não somente as infrações trabalhistas, mas configura a situação de degradância, que é uma das modalidades de trabalho adagão contemporâneo. Auditor, eu acho que é importante aqui a gente trazer informação para as pessoas. Muitas vezes a pessoa está ali sendo exposta a um trabalho escravo, porque ela nem sabe o que é trabalho escravo, o que não é. Você alertou muito bem a gente agora a questão das condições físicas, mas a questão do salário também. É um indicativo de que a pessoa está passando por alguma condição que não é normal, uma condição de trabalho normal? Por exemplo, existe isso? Até quero tirar uma dúvida pessoal. Se eu não ganho a partir de um salário mínimo, por exemplo, e tem uma carga horária compatível com quem ganha, isso já poderia configurar de alguma forma um trabalho que não é um trabalho correto? Não, somente isso não. Então, é todo um contexto de infrações. Mas, assim, dentro de um contexto de regularidade, conforme eu relatei aí, esse é um dos elementos que vai compor essa situação de degradância. Mas somente o atraso de salário, ou eventualmente o pagamento a menor do que o salário mínimo, ou até um desvio de função, por si só não configura o trabalho análogo à condição de escravo. Então, nós temos quatro modalidades básicas, que é o trabalho forçado propriamente dita, a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida. Então, essas quatro modalidades que podem configurar o trabalho análogo à condição de escravo. O que tem aparecendo para a gente ultimamente, depois que até apareceu um caso no jornalismo em âmbito nacional, são as denúncias de trabalho escravo no âmbito das residências, trabalho escravo doméstico. São pessoas que são mantidas em casa como se fossem da família, mas que, na verdade, são empregadas, são trabalhando como servas daquela família. E aproveitando a oportunidade, gostaria de avisar que tem uma forma das pessoas fazerem a denúncia, que chama Sistema IP. Digitando Sistema IP no Google, vai encontrar o link fácil para fazer as denúncias de trabalho análogo à condição de escravo, que é um sistema que recebe as denúncias em âmbito nacional.